E aí, K-popers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com o reaction do episódio 8 de My Day. Eu tô gravando esse episódio logo na sequência do set, eu irei postar em domingos diferentes. Mas como eu tô gravando na sequência, eu pulei aquela repetiçãozinha do começo, porque eu acabei de ver, não tem como eu fazer uma reaction de um momento que eu acabei de assistir, tá bom? Então, bora lá? Foi. Ou não. Ah, foi. O Pideway, se é estranho, tipo, mau emburrado. E aí, se eu não me engano, eu não me engano. Mas, mas eu só me engano, eu não me engano. Porque, sabe, não me engano, eu não me engano. E assim, eu só me engano, eu não me engano. Diz kum, ae. Então, ae na mante. Se você não faz nada, você ainda não faz nada? Mas é só uma brincadeira. Mas espera só, pessoal. Mas o que vamos fazer para ajudar Sky? Para você ir embora. Vocês, o que é o seu gestão? Não faz nada. Você é o seu pai. Você é o seu pai. Eu falo, não faz nada. Você é o seu gestão. Você é o seu gestão? Não é estranha gente que eu to tomando meu remédio da sinusite Ele acabou de cair Ele é a maior renda, toda não, porque eles trabalham lá com churrasquinho, mas a maior renda é A gente, que situação Pior que o Ace está sem poder fazer nada, o Sky se sentindo mega mal Mas por que foi quase isso? Meu Deus, ok Paçoca Da quem você não esperava Como você está? Como você está? Como você está? Ele está ótimo Ele está ótimo Como você está? Como você está? Isso Pai Você literal ficou entre os quatro primeiros do mundo, também não é tão fracasso assim Help Pode não ter ganho a competição, mas não é um fracasso não 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 Ele está agindo como uma pessoa que gosta dele Não como chefe, real Que aflição, gente Sorry Não é um fracasso não 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 Você sabe que eu confia com você Eu confia com você E quando eu falo para você, eu falo para você. Não é verdade. Não é verdade. Eu falo para você. Eu falo para você. Eu falo para você. Morre abaixo da cabeça. Lovendo a cabeça. Lovendo a cabeça. Daqui a pouco ele deixa o boi sem pescoço. Mas... Mas o Ace chorando é cruel. O Sky chorando é mais realista. O Ace chorando dói. O Ace chorando é mais realista. Eu acho que não é mais realista. O Ace chorando é mais realista. Não é mais realista. Ainda não, não é mais realista. Eu acho que não tem pessoas que estão no dia. Até amanhã. Vamos nos apagar. Olha só para o que eu fiz. Olha só para o que eu fiz. Olha só para você. Oi, bom dia, Issa! Como eles sempre acabam nesses salgadinhos, nesses espetinhos? Bala po kayo, barbeque ni nanay! Pili na po kayo! Ayun o! Sige po! Wala po ang gusto niyo! Ay! Ako na, ako na! Wala pa po sa inyo! Gusto po ba? Dami natin bento! Wala eh! Eu acho fofo, eles estão usando de fasquinha pra vender. Não, a bacina sabe, coi! Sua! Tem uma... Oh! 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 Gigote! É só não tirarem fotos! Não postem na mídia social! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Não postem nas mídias sociais! Não tirem fotos! A química desses dois atores foi acertada em cheio! Isso eu não posso negar em nenhum momento! É isso! 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 Gente! Ele só deu uma queimadinha no dedo também! Não foi fim do mundo! Socorro! Simón! Ainda não tem o queimado. É isso! É isso que não conseguimos. Vamos nos correm todos os nossos livros. Ou eu e sempre estou vendendo. Ah! É isso! Você sabe que o o mesmo? É isso! Não precisa de ser bem! Não quero que os carregal! É isso! É isso! Olá! 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 É claro, é maravilhoso sempre. Como você está? Ah, isso também é bem. Oh, isso é bem. Eu só quero te lembrar sobre a festa de meu casamento. Não se esqueça, hein? Você ainda não sabe? Você sabe que você está muito bem. Eu não posso esquecer. Você me ama muito bem. Ok, ok. O que você está? Ok, então eu vou mensagem você o detalhes. Ok, ok. Pode ver. Ok, obrigado. Tchau para agora, amigo. Quem é? Ah, é o meu amigo, é o meu casamento. Ah, é o Bench, é o... O que é o que eu ganho. Ah, é o que eu ganho para mim. Ah, é o que você está contando. Tchau, eu? Oh. É o que você está fazendo com a festa? Uhum. Por quê? Você tem problema? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou com você. Eu estou com você. Ah, eu estou com você. Você está com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu não tenho saudáveis. Eu estou com enduredos. Ok, vamos juntos no aniversário da girl. O irmão vai continuar tendo uma cinco apitada vez. O irmão vai estar aqui? Você vai comer! Então, vamos lá. É isso aí. O irmão vai se desiste. Não vamos ali para isso. Você vai ir para nós. É isso aí, você vai se desiste. É isso aí. Você vai ter um início de uma comissão. Emissão? Ele só quis ficar com a família do boy, em suma, enquanto aquela moira não queria nem chegar perto da família, ele abraçou a família de vez. Meu Deus, ok, ele levou o boy em uma loja chique, ok. Ah, lógico que ele tá animado, ele vai ganhar uma roupa carisma linda. O que eu me lembro com você? Ah, você lembra Bench? Oh, Bench, sim. O que é o Bench? Bench é o transformador. Isso é muito engraçado. Ah, btw, eu preciso algo para você. Para você? Ah, e também para o meu amigo. Quem é o meu amigo? Meu amigo. Você é um amigo? Você é um amigo? Você é um amigo. Ele é um amigo. Ele é um amigo, mas eu acho que ele precisa um pouco de estilo. Você é um amigo. Você é um amigo. Você é um amigo. Ryan Chris, House of Fashion. Kaminang bahala sa kanya. Ok. Ace? Tenha uma sita. Ok. Kaminang bahala sa iu. Kaya nian. Skye, kaminang bahala sa iu. Kaminang bahala sa iu. Ace, maya present you my latest collaboration. Meu Deus, boy, precisava entrar sim. Não, não precisava entrar sim. Meu Deus. Eu acho que o meu grande problema com essa série é isso. Vergonha alheia. Mas era só entrar com a roupa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que raios está acontecendo aqui? Aqui. Meu Deus. Meu Deus. O outro está petrificado. Eu tenho muitas crises de vergonha alheia, gente. Eu tenho muitas crises de vergonha alheia, gente. aqui. Eu tenho muitas coisas que você pede. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho muitas coisas. Hoje eu tenho muitas coisas. Meu Deus. Meu Deus. E o que raios está acontecendo? Uh, essa roupa eu gostei. Não que eu não tenha gostado de outras, mas essa eu achei mais bonita. Chique. Ok, eu estava pensando nesse tarninho vermelho, mas ok. Mas, boys, que raios... O que raios eles estão fazendo? Meu Deus. Excuse me, boys. Excuse me. Oi, isso é lindo aqui, hein? O que? É lindo aqui para ir para o outro lugar, para ir para o outro lugar. Sim, mãe. O que é isso? É, 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 é. É a primeira vez que eu estou aqui, você está aqui? Dan, Dan, vamos lá. Dan, Dan, tá, uau, é grande, uau. Santai, uau. Eu vou esperar agora. Kim! Oi, eu estou aqui! Como está, uau? Onde está, uau? Meu Deus, ok. E ela vai dar de cara justo com ele, com o Sky. Oi, Sky. Mas ela veio acompanhada. Drinks, drinks, drinks. Obrigada. Friend, boa? Friend, boa. Jame. Ok, ma. Jame. Aham, acho que não é sua amigo. Parece que nós já vimos antes, quando você estava com a meeting com Sky na minha restaurante. Aham, sorry, eu não me ouviu. Nós já vimos antes quando você estava com a meeting com Sky na minha restaurante. Aham, porque você está bem familiar com a minha restaurante. Aham, você está conhecendo com a meeting com a meeting com? Aham, eu não me ouviu. Obrigada. Obrigada. Mas, Ace, você está aqui com a me, ah. Por quê, Kim? Aham, eu não me ouviu. Aham, mas eu não me ouviu? Aham, eu não me ouviu. Aham. Aham, eu não me ouviu. Bem-vindos para a minha celebração de bairro de bairro! Meu Deus, ok, ela entrou o divã! Ace Tan, o melhor bachelor da Aces of Cakes Corporation. Estou tão feliz de fazer uma partida aqui em Silibutuang Karniko. Muito obrigada! Estou descansando hoje? Como sempre! Oh! Como sempre! Você pode me pegar uma? Olha a gente aqui! Oh meu Deus! Este é um look tão lindo e gentile! Você viu isso? Meu Deus! Onde é que eu estou indo? Se Skyrim, você vai ganhar uma competição? Seu senhor é um bingosak mo! Mr. Philippines! Meu Deus! Oh, estou desculpa, Skyrim. Eu fiz o meu melhor para dar um bom resultado. Seu senhor, você vai ganhar um bom resultado! Você vai ganhar um bom resultado. Mas você vai ganhar um bom resultado. Muito bom! Você vai ganhar um bom resultado! Você vai ganhar um Facebook ou Instagram? Ok, sim! Meu Deus, ok O pai tá muito com ciúme Gente, ele tá real com ciúme Gente, como quem que ele veio? Jesus, ele quebrou Ok 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 That is so funny Agora o Skye que vai morrer soon You know what, why don't you meet somewhere with my friends? You want that? Let's go Happy Birthday Ninguém mandou, você ficou dançando com a girl? Porque eu acho que isso vai acabar mal O pai não para de beber pra vida Oh my God, I like to sweat, it's so sexy on you Meu Deus, suor sexy on you Guys, ano ba, cheers Cheers, everyone Woooo It's birthday, cheers More, more, more Cheers, everyone Cheers, everyone Oh my God Oh my God Oh my God Oh, how are you Na real, tá todo mundo beba Why don't you try this kind of dancing, you know what? You're kind of sweaty right now and I love it But you have to live in up like this Jesus, you are so damn sexy I like what you like too Jesus, isso vai dar ruim Meu Deus, isso vai dar muito ruim Isso vai dar muito ruim Happy Birthday Sky, ano que é o problema, amor? Por que? Ano que é o problema, amor? Por que você não tem que ir na bench? Oh my God Hino yao mo si bench na ganyan Documentary Oh my God In-invite, invite mo akong dito Pero aseng ka Kung ano-ano ipinag-aabalahan mo dyan Sinamasama mo pa akong dito Huyo anong pinagsasabi mo Kilala mo kung sino yung kasama ko Si Kim, best friend ko Ano ka ba? Best friend Ha? Best friend, pero huyang na lang Mag-anuhan kayo Sumaseho-eseho pa kayo eu não tenho problema homem quer me dizer que se eu não meu amor é isso você não vai falar é isso é isso Tô com medo de não morrer Tô com medo de não morrer Que nada gostoso Qual é a das séries com vômito? Real, eu acho que eu consigo contar umas 4 ou 5 coisas Ache, eu amo você! Ache, eu amo você! Ai, Jesus! Máhal na, máhal kita! Dito que eu estou com a driver? Dito que eu estou com a driver? Kim, eu estou aqui. Eu sei que você está cansado. Boa noite, ok? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, pelo menos dessa vez ele cumprimentou o coitado funcionário que nunca sabe nem o nome. Para os dois deve ser uma situação complicada mas para o Sky deve ser mais complicado aí. Um, não, nem para... Um, dois, três, car. Um, dois, três, um... Um, dois, três... Um, dois, três. Um, dois, um... O que é a do vômito, é sério? Qual é a do vômito? Por favor, me diz que vocês vão levar a toalha vomitada embora Mesmo que não seja vomitada realmente Não, ele vai ficar com a toalha vomitada Isso é verdade, não é louco Ai, tá? É verdade Ai, tá? Ai, tá? Ai... 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 Por quê? Isso não é? Só mais... Dei Qual é a das séries com bebida agora? E vômito? E você não trocou a roupa vomitada? Help P E você não tem uma roupa mais Não tem uma roupa? E você não tem uma roupa? Tem uma roupa mais ol E você não tem uma roupa? É isso não tem uma roupa? Agora ele vai se lembrar de novo De tudo que aconteceu Moira, Moira, Moira Moira, Moira Ele está intrigado com as mensagens da Moira Vamos a mais um sesh E aí 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 Gente E aí Gente O boy Tá se arrumando Ok Não foi só o boy Os dois se arrumaram muito É Ok A reunião de negócios Virou um encontro bem hard Do chique Jantar romântico Meu Deus Tinha direito até o tapete vermelho Ok A reunião de negócios Ok Se alguém faz um negócio desse pra mim Eu falo Olha também Minha mão leve Real Um jantar romântico desse Um jantar romântico desse Um jantar romântico desse Que deliciosa o lugar, era lindo. É um esforço. Você gostou? Sim, sim. Eu acho que é uma reunião com a reunião. Eu acho que você tem uma surpresa. Sorry, Skye. Skye? Você lembra o que nós vimos no primeiro? Eu acho que... Eu acho que você não esquece. Você é um alivado? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você sabe que eu acho que eu não me lembro. Você é um alivado, você é um alivado. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu estou dizendo o verdade. Que queira. Ok, mão nele. Nós vamos falar seus sentimentos um para o outro, vamos desenvolver isso. O que é isso? Skye... Eu sei que é um novo para você. E um novo para mim. Skye, desculpe. Não sei que eu não me lembro. Ace, você sabe? Não sei que eu não me lembro. Eu não sei que eu não me lembro. Ou eu não me lembro. Porque... Eu fico muito bem para mim. Skye... Não sei que eu não me lembro. É importante... É que eu estou comendo com você. Acertar. Acertar eu. Mas você está quase chorando para se declarar. Eu... 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 Não sei que eu não me lembro. Porque eu não me lembro que eu não me lembro. A química dos atores foi o que salvou essa série pra mim, gente, de verdade Os momentos de chip deles Eu real curti Vai ter um beijinho? Acho que vai Não, teve um abraço Fui trollada Eu fui real trollada Ou talvez não Esse é o pior aqui, hein? Romântico Mas agora o complicado é que virou uma relação de chefe e funcionária amorosa, né? É uma série Nossa, esses enfeitinhos de jardim me lembram Moulin Vamos se beijar, pelo amor de Deus Vai acabar o episódio e eles não se beijam Ok, ainda tem um tempinho Que agonia Tá fofo, mas socorro Ah, meu Deus Ah, meu Deus Fogo de artifício Ok Gente, primeiro beijo intenso Ok Meu Deus Estamos entupindo a pia Help Ok 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 Eita, não acabou Meu Deus É a musiquinha de final Mas não é o final Ok Eu entendi Ok Vamos pro rally rola Meu Deus Gente Gente, ok Ok Esse sorriso, gente do céu Literal, parece que os boys estão desfrutando gravar a cena Mas ok Eu sinto que eu estou invadindo muita privacidade dos boys Eu devo estar corada Eu devo estar corada Meu Deus Meu Deus Ok É muita mão É muita mão Meu Deus É muito olhar Eles literal se entregaram ao papel Se entregaram hard ao papel Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu estava certa na questão da química dos boys Eu devo estar vermelha Mas ok Mas ok Esses daí não se negam na hora de se pegar Real Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse Love U tentando ser sexy Mas não deu Gente, essa tatuagem do Ace é maravilhosa Ok Ok Final intenso Esse episódio Hardmente intenso Mas é Acho que eu devo estar um pouquinho corada nesse momento É Tô meio sem palavras Mas é Pois é É isso galera Deixem seu like Se inscrevam aí pro canal E a gente se vê em breve Tá bom E eu estou com as bochechas doendo De vergonha Pois é Beijo